Fala rapaziada, beleza? Vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tô aqui com um vídeo meio diferente, meio temático, meio bonitinho Meio bonitinho, que é o que galera? Bom, é um jogo que você vai ter que arrumar a garota pra ela ir na balada, assim O que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer cada perfil de cada pessoa que eu vou pra balada, né, direto Então eu vou meio que mostrar a menina que o youtuber ficaria, digamos assim Beleza? Bom, eu geralmente vou coir com o Pedro, eu já fui com o Luguim Eu já fui com um monte de gente, eu já fui com o Luiz pra caramba Então vamos lá, ó, essa daqui é a do Pedro, ó Essa daqui é a do Pedro, a do Pedro não pode estar de calça Não, não, a do Pedro não pode A do Pedro tem que estar de vestido, mano, cadê vestido? Eu quero, ó, uma sainha, vai, uma sainha Põe pra cá, põe uma sainha Não, sainha não, não, essa daqui não Ah, mais ou menos, hein Nossa, isso daqui parece um bagulho de vó Ah, mano, é que eu não entendo muito de coisa de feminina também não, velho Isso daqui, mano Hum, não, 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 não gostei Não gostei Ó, o cabelo pra do Pedro é assim, é assim Com certeza, com certeza É meio assim, tá ligado? Meio normalzinho, tal Ah, vai, vai de vestido Vai de vestido Vai de vestido, vai, vai Aí, isso Pronto Mano, vai descalça Vai, filha Vai descalça Nunca te pedi nada Vai descalça mesmo Aqui, ó Não, calma Pronto, não O que é isso daqui? Onde que é isso daqui, meu amor? Puta Bolsa, mano Não é a bolsa pra balada não, mano Tu vai perder lá Tu vai perder Tu vai jogar a bolsa no DJ Tu vai fazer o caramba 4, ó Uma bolsinha Pronto Pronto, acabou Ó, essa é a do Pedro É a do Pedro, ó O Pedro tem bom gosto O Pedro tem bom gosto Óbvio, ele tem eu como amigo, né? Óbvio que ele tem bom gosto Beleza, tá Agora a do Wii Nossa senhora Tinha que ter uma japonesa aqui, mano O Wii gosta de japonês Ó a do Wii Ó a do Wii Ó a do Wii Olha a do Wii A do Wii é assim Juro pra você que a do Wii é assim Ele gosta de meninas alternativas Tudo mais Etc, etc, etc Eu gosto também Porém, não do jeito que o Wii gosta Tá ligado? Bom O Luiz Luiz, Luiz, Luiz O Luiz, ele vai tá mais pra lá do que pra cá, né? Então, Luiz Só se tiver uma minação Ih, essa daqui fica bonitinha Ih, essa daqui fica massa, hein? Aqui, beleza Aí colocou Olha, olha Acho que essa daqui é a do Pedro, hein? Eu acho que essa daqui é a do Pedro, hein? Tira essa bolsa pra cá Tira esse negócio Não, o Luiz Do Luiz seria assim, ó Assim Eu acho que é assim Eu acho que é assim Eu acho que é assim Eu acho Eu acho Não tenho certeza Não tenho certeza Não tenho certeza, cara E o sapato não importa Vai descalço Vai descalço Toda mulher sai sem nada no pé no final da balada Vai descalço de uma vez, mano O que fatia eu sei Eu sei, tô ligado Que dói os pés e tudo mais Bom, na minha O meu gosto é bem parecido com o do Pedro e do Luiz Então, eu acho que seria assim também, tá ligado? Hum 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 Não sei Não sei Bem, bem relativo Bem relativo Bem relativo Bom Eu não sei qual é o gosto de vocês, galera Mas esse daí é o gosto da galera que eu vou pra barato e tudo mais, né? O Will, o Pedro, o Luiz Então, comenta aí embaixo Tipo, vocês já foram pra balada, pra alguma festa Vocês têm alguma história pra esses negócios Tipo, de balada, de festinha Deixem aí nos comentários que eu quero saber Beleza, galerinha? Então, é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa o like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal Hoje já tiramos três vídeos no canal E talvez vai ter o quinto aí Então, mano Fiquem super ligados aí E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço Tchau, tchau Tchau